Samba, Samba Navadá E nessas ondas eu vou desaçar Samba Navadá Samba Navadá Samba Navadá Liga é dia de alegria Pego uma prancha E vou pra onde? Vou pro Guarujá Vou dando ondas eu Tiro onda E nessas ondas eu vou desaçar E na praia eu vou curtir o sol Fio dental, coisital e frescobol Frescobol O lindo bronzeado da menina Um olhador profundo que fascina Um andar provocante e sensual Peço duas cervejas só pra refrescar Refrescar Um acento pra noite a gente se encontrar Encontrar Vou curtir o periqueno, uma legal Ela gosta de tudo, é liberal No fim da madrugada a gente vai se amar Domingo é dia de alegria Pego uma prancha E vou pra onde? Vou pro Guarujá Vou dando ondas eu Tiro onda E nessas ondas eu vou desaçar E na praia eu vou curtir o sol E na praia eu vou curtir o sol Fio dental, coisital e frescobol Frescobol O lindo bronzeado da menina Um olhador profundo que fascina Um andar provocante e sensual Peço duas cervejas só pra refrescar Refrescar Um acento pra noite a gente se encontrar Encontrar Vou curtir o periqueno, uma legal Ela gosta de tudo, é liberal No fim da madrugada a gente vai se amar Domingo é dia de alegria Pego uma prancha Vou pro Guarujá Vou pro Guarujá Vou dando ondas eu Tiro onda E nessas ondas eu vou desaçar Samba da badança Samba da badança Samba da badança Valeu, Joãozinho Samba da badança O originais do samba agradece De coração pela força, meu irmão Valeu Obrigado, originais Samba da badança Vamos que vamos nesse swing aí Samba da badança Samba da badança Samba da badança Samba da badança Samba da badança